Situado durante as verdadeiras, inescrupulosas experimentações de drogas da Agência Central de Inteligência MKUltra no início dos anos 1960, MKUltra segue a jornada de Ford Strauss, Anson Mount, um brilhante psiquiatra, cujos limites morais e científicos são levados ao limite quando ele é recrutado para executar uma subsessão do programa em um hospital mental rural do Mississipi. Doutor Ford Strauss, Anson Mount está tentando obter a aprovação do teste médico de LSD e não encontra sorte nos dólares dos contribuintes, ou assim ele pensou. Ele é abordado pelo agente da CIA Galvin Morgan, Jason Patrick, e não sabe dizer se este é seu dia de sorte ou chantagem. Mesmo assim, o doutor Strauss concorda em receber o dinheiro da CIA para a pesquisa do LSD. O estudo consiste em um viciado em drogas, um incendiário, uma mulher transgênero e um assassino de animais. Os testes tiveram um começo difícil, mas uma vez que as doses são ajustadas, uma hipótese se forma lentamente na frente do doutor Strauss. Deleitando-se com seu sucesso, ele é lembrado por um ex-colega de trabalho para ser cauteloso com a facilidade com que tudo caiu em seu colo. Doutor Strauss começa a questionar a ética do agente Morgan e o que ele está ganhando com tudo isso. Doutor Strauss obtém as respostas que procura e desvenda uma conspiração insondável. O timbre do MK Ultra é excelente. O filme não perde tempo com a história de fundo do personagem e permite que a sensação do filme afete o público imediatamente. A música é usada com moderação, e quando é, as melodias não são avassaladoras. A iluminação é fraca e as cores são muito planas, criando uma mesmice quase assustadora. A cinematografia pode ser a única escolha que não se enquadra no tom. A maior parte do MK Ultra é filmado com câmeras portáteis, o que lhe confere um visual bastante moderno. Nos momentos mais intensos do filme, o estilo portátil funciona melhor. No entanto, esta escolha de câmera é o que finalmente dá vida a um design de produção propositadamente simples. Cada performance no filme vive em harmonia com sua contraparte. O elenco está na mesma página um com o outro e alinhado com os temas do diretor. Patrick, velocidade 2, cruise control em particular, está dando um desempenho fascinante. Em seu primeiro grande monólogo, cabe a ele manter a atenção do público por dois minutos seguidos, e ele não decepciona. Uma série de outros rostos familiares e novos preenchem o elenco de apoio. Alan a botou de sofá, dá uma virada emocionante e quase silenciosa como o agente da CIA que filma os pacientes enquanto eles estão experimentando o LSD. E Jim Richards, Senhora Fletcher e Gil Renner, For the People, dão performances tremendas como duas das cobaias. O MK ultra atende em várias frentes. O filme vai direto ao ponto e não se preocupa com acertos históricos, focando em fazer um produto divertido. As performances são discretas, mas cheias de talento. Os atores não deixam pedra sobre pedra. Como diretor, Sorrentino sabe o que quer na tela e consegue. Da terapia com LSD ao controle mental alemão, o MK ultra tem o que é preciso para abordar seu assunto e muito mais.